o pessoal é isso aí o pesqueiro bambu amarelo ó o menino local chegando na área ali ó ó o patrão aqui quer ver eu falar pra ele se água deu água leva pescando na varinha curtindo escapou é isso aí bambu amarelo bora 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 pessoal hoje dia 21 de dezembro finzinho de ano soltura de mais 300 quilos pessoal se o pescador comparecer sabadão tem soltura de novo em casa cheia tá bonito ó o marquinho lá embaixo também ó tirando peixe ó e é isso aí ó acabou o peixe gente então vamos ver a última pesagem 10.62 patrão da onde que você é mesmo você tava chegando o pesqueiro o galo te convidou pra pesar o peixe você tá maluca patrão obrigado só pela ajuda aí viu é isso aí a gente trabalhando sempre na transparência com o pescador aí ó e não vai ter o que fazer o chefe obrigado deus abençoe tá aí ó o risqueiro bambu amarelo luxo